Eu não estou gostando nada desses seus amigos aqui. Como assim, gente? Não rolou nada. Cadê o bom humor? Não aconteceu nada. Ninguém se machucou. Além do mais, a Joaninha, antigamente, era uma garota chocante. Ela fazia tudo quanto é esporte com a gente. Era surf, era skate, asa delta. Ô, ô, ô. Essa fala é minha. Ah, essa fala é sua? Eu até esqueci o que ia falar. Mas eu vou falar. Mas eu vou falar. Manda. Foi ela que ensinou a gente a lutar capoeira. Pô, você lembra, né? Só do Esquindim-Dim. Pô, aí quer ver? Quer ver? Quer ver? Vai. Esquindim-Dim. 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 Ai, eu estou ficando velho. Esquindim-Dim é o escambau. Tá fora vocês hoje aqui. Show! Ih, a cobra vai fumar. Não, a cobra já fumou. Coisa, querido. Vamos pôr o cabelo dela. Vamos embora, meu irmão. Valeu, hein? Valeu, por Índia. É nóis. Tamo junto. É nóis. É essa aí, valeu. Obrigado, hein? Caralho. Valeu. Caralho. Esses dois aí, moza ruela, tá ligado? Eu não tô gostando desses garotos aqui, tá? São meus amigos. Não me responda. Como não te responde? Então agora eu não tenho direito de ficar com os meus amigos? Eu não estou te reconhecendo. Não está me reconhecendo? E você? Eu que não estou te reconhecendo, porque você é muito da careta. Entendeu? Não é nada disso. Tá? E eu vou te falar uma coisa. Esses caras, eles são uma má influência pra você. Diga-me com quem andas. Que eu te direi se usa drogas. E eu vou te falar uma coisa.